O secretário estadual do turismo esteve presente em Serrana a convite do consórcio de municípios da Alta Mojiana, ou da Mojiana, perdão. A visita reuniu autoridades da macro-região para tratar de projetos que transformam as cidades em municípios de interesse turístico, o MITE. O projeto de lei para criar o Conselho Municipal de Turismo em Serrana já está em andamento e após a aprovação, o município passará a receber um recurso de R$ 500 mil por ano para investir no setor. No momento de crise, com 14% de taxa de desemprego, é através do turismo que nós temos a porta de entrada para as pessoas no mercado de trabalho, em especial para os jovens. E a preocupação do governador-geral do Alckmin é essa, gerar emprego e distribuir renda. A gente vê o turismo como uma alavanca que pode trazer benefícios para toda a população, gerando emprego e renda. E esse recurso do MITE, que é o município de interesse turístico, vem muito de encontro com o que a gente tem buscado, que é transformar as nossas cidades em um lugar gostoso de se receber turista. Existe essa cultura e que ainda não está sendo usada. Então, esse trabalho do turismo, a gente queria, através da Secretaria do Turismo, trazer isso à tona, e dar apoio para esse pessoal, para que eles se reorganizem e realmente Serrana vire um ponto turístico regional.